Qual é a bronca? Eu vou contar pra vocês, nós estamos aqui na Rua Visconde do Caeté, na Vila Califórnia. Essa é a Rua Visconde do Caeté, sentido Vila Alpina, e aqui a Rua Visconde do Caeté, sentido Avenida dos Estados. Ali, uma escola municipal Zenaide Grandini, aqui até uma bela horta, uma praça com bela horta aqui, ó. Tem maracujá ali, tem alguém cuidando. Mas não é isso que eu quero falar, não, eu quero falar daqui, ó. Mais um ecoporco na Vila Califórnia, placa da prefeitura, proibido depositar lixo em túnel, multa, crime ambiental, mas um crime que eu não vi ninguém preso até hoje. Tá aqui, no muro da escola municipal, passeio público sumiu. Por aqui não passa ninguém, o pedestre vai ter que vir pra rua, é o velho sofá. O pessoal troca o sofá no final do ano e faz o que que o sofá velho abandona. Tá aqui, em Túlio, móvel de cozinha desarrumado, o pessoal aproveitou pra trocar, me lixe. Tá aqui, nesse cantão da Vila Califórnia, do lado do muro da EMEI, professora Zenaide Grandini. Parece que educação e lixão aqui na região andam divididos por um muro. Tá dada a bronca aqui na região da Califórnia, precisa de um ecoponto, um local público pra descarte de entulho até um metro cúbico. O ecoponto mais próximo daqui deve estar uns 5 quilômetros, talvez. E o pessoal daqui não tem opção pra descarte desse tipo de material, acaba descartando em passeio público. Tá dada a bronca.